Muito bem, estamos de volta depois do rápido intervalo aqui dando sequência ao TV Mar News, como disse, né? Um rápido intervalo mesmo para poder dar sequência ao programa e trazer um amplo conteúdo de notícias para você. Vamos dar uma olhada mais uma vez no portal gazetaweb.com nesse retorno para trazer as manchetes e os assuntos em destaque, hein? Olha só, a matéria em destaque no portal Gazeta Web é eleições 2020. Justiça determinou o uso de máscaras e fim de aglomerações na campanha. Vamos abrir essa matéria que traz detalhes. Josemir de Souza, da 54ª Zona Eleitoral, editou portaria cobrando prudência e determinando medidas que garantam distanciamento. É que a Justiça Eleitoral vai tentar dar um freio com base na lei e nos decretos sanitários contra a Covid-19 no desrespeito da maioria das coligações quanto a eventos de campanha com aglomeração. Na tarde de ontem, o juiz eleitoral Josemir Pereira de Souza, da 54ª Zona Eleitoral, editou a portaria de número 1 barra 2020, cobrando prudência e determinando imediatas medidas que garantam distanciamento social e segurança sanitária nas atividades de campanha, como comícios, caminhadas e encontros políticos. Quem desrespeitar estará sujeito à ação da Polícia Militar, que em caso de reincidência, pode encerrar o evento de forma imediata. Já vamos adiantando aqui que teremos problemas, viu? Muitos problemas para a Polícia Militar daqui para frente. Por esta razão, publicando essa portaria, é fundamental que não só os candidatos e assessores cumpram, como também a sociedade colabore com denúncias, com denúncias caso ocorra algum descumprimento. O magistrado lembra que cabe ao juiz eleitoral exercer o poder de polícia para inibir as práticas que contrariem a segurança sanitária para garantir que os atos de propaganda eleitoral não contrariem as determinações para evitar aglomerações. Isso vale para carreatas, comícios, passeatas, caminhadas, distribuição e a fixação de adesivos, entre outros. O que é que isso implica daqui para frente? Vamos lá, câmera 3. O que é que isso implica daqui para frente? Nós estamos acostumados a ver quando se tem caminhada e agora a palavra é o seguinte, adesivaço, né? Vamos fazer adesivaço. Muito bem. Junta um monte de gente para o espaço, coloca uma tenda meia boca para poder juntar um monte de carro para fazer o adesivaço e depois sai todo mundo em carreata. Quando se tem a carreata, beleza. Mas eu vi algumas imagens, principalmente de apresentações políticas no interior do Estado, mas com muita gente mesmo. Muita gente, mas muita gente mesmo. E aqui em Maceió, também. Então a justiça eleitoral precisava, assim, ser provocada para poder fazer valer aquilo que está estabelecido. Porque existe uma lei e agora um decreto de distanciamento social para combater a Covid-19, que não está sendo respeitado. Está todo mundo indo aí para as aglomerações, sem máscara, sem absolutamente nada. Então a justiça precisou agir. Agora vamos ver como é que a PM vai trabalhar muito. Até o dia 15 de novembro, pode ter certeza. Se a PM, para poder fazer cumprir isso aí, vai trabalhar muito. Não tenha dúvida disso. Vamos ao Skype, então? Temos aqui a participação da Daniela Lira Lameia, ela que está conosco, né? Vamos falar com a Daniela sobre a campanha Maceió Rosa, que é uma ação educativa e de saúde pública que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Daniela, ela é coordenadora dos direitos da mulher da SEMAS. Daniela, muito obrigado por atender o pedido da nossa produção. Vamos falar um pouquinho desse mês de outubro e que ações a SEMAS está preparando, está desenvolvendo para poder dar um pouco mais de consciência para a sociedade nesse chamamento, que é realmente um chamamento mundial. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós conversamos muito, inclusive você estava colocando uma matéria sobre a questão da aglomeração. E estávamos muito preocupados em fazer essas ações por prevenir e evitar essas aglomerações nesses espaços públicos. Então, foi discutido e a gente chegou a essa conclusão que seria realmente necessário dar continuidade a essa campanha, que a gente já vem com a sexta lição, pela necessidade e a prevenção desse exame, principalmente da mamografia. Porque nós estamos com um número muito reduzido de pessoas buscando e acompanhando, inclusive pessoas que são reincidentes, pessoas que têm casos em família, que correm esse risco muito eminente de contrair a doença. E até agora nós chegamos ao mês de outubro já com apenas 3 mil exames disponibilizados pela rede SUS. Isso é muito pouco dentro de uma perspectiva que nós esperávamos agora em outubro. Normalmente, já teve em média 50 mil exames, já deveria ter sido feito. Então, nós temos que ter muito cuidado, sim, com a questão da prevenção. A Covid é uma doença que não acabou. É uma pandemia mundial e alguns países, inclusive, já voltou a crescer esse número. A gente está com muita preocupação em relação a isso. Mas que também não descarta essas outras doenças pré-existentes e doenças, inclusive, assim, que você tem que ter um cuidado muito grande, principalmente na determinada faixa de atalho. Então, nós tivemos essa preocupação e estudamos muito os territórios onde a gente deveria atuar mais, que são territórios maiores, que têm crescido muito, como o litoral norte. A gente está abrindo a campanha em termos de semas naquela área, porque são regiões grandes e que nós não temos equipamento suficiente para suprir aquela demanda, que aumentou muito naquela região. E estudamos, como eu já bem coloquei para vocês, cada território, como a gente poderia fazer essa ação. Então, cada local desse que a gente está fazendo ação está sendo feito respeitando os procedimentos de segurança para essa população e vai ser feito alternado. Nós estamos levando um grupo de mulheres, esse grupo volta para uma instituição, nós levamos outro grupo de mulheres. Fazemos também o atendimento, como no caso desse primeiro evento amanhã maior, que seria na Associação dos Cabos e Saudados, a Língua Chuma. Nós estamos com toda... é um espaço aberto, nós estudamos bem para fazer nos locais, que a gente tivesse uma área mais arejada e mais aberta e que a gente pudéssemos disponibilizar um certo número de mulheres e depois essas mulheres seriam encaminhadas a outros locais e pudéssemos disponibilizar um outro número de mulheres para que não ficassem todas juntas recebendo essas orientações e esses exames, né? Porque a gente está muito preocupado com essa falta de prevenção dessas mulheres nesses postos de saúde. Então, assim, nada melhor do que levar a comunidade, porque eu acho que isso ajuda a própria população, que esses exames sejam disponibilizados no local que aquelas pessoas estão, porque elas evitam estar no posto de saúde ou dentro de um hospital para evitar mesmo que essa pandemia pegue, mas que a gente necessita, inclusive, que elas tenham essa sensibilização para que elas vá, sim, aos postos, procurem, sim, os exames, façam esse acompanhamento, mas de forma preventiva, evitando aglomeração, os exames estão sendo marcados, os postos de saúde estão marcando e esses resultados, inclusive, alguns deles estão sendo feitos até de uma maneira assim, às vezes, por telefone ou pede que venha, alguns deles não podem ser feitos dessa forma, porque são casos mais delicados, mas a gente está expandindo um pouco mais além, porque o câncer de útero a gente também tem percebido que vem uma constância muito alta e atingindo muitas mulheres, então, em alguns pontos a gente vai ter também a citologia, tecnologia, mas não todos os pontos, porque tem locais que realmente é menor e a gente não tem condição de atender esse tipo de exame em lugares menores e foi feito todo um estudo, então, a gente está alternando, enquanto SEMAS, entre os equipamentos nossos, assistência social, que são 42, nós não vamos fazer nos 42, mas vamos estar orientando nos restantes que não estão sendo feitos e, em paralelo, estamos fazendo também instituições e associações que são parceiros nossos nessa caminhada, no longo desses anos, que já é a sexta edição do Marcel Rosa e que a gente não pode, de forma alguma, deixar que existe essa sensibilização, essa prevenção e essa orientação para que essas mulheres continuem fazendo esses exames. Daniela, vamos falar um pouquinho da agenda, o que está sendo preparado em termos específicos para esse mês, necessariamente, quando se fala exatamente em concentração. Percebi que nessa sua primeira fala que vocês estão preocupados exatamente em atender todos os parâmetros das leis de isolamento, no decreto de isolamento social, uma preocupação muito válida, sim, essa, quando se promove um evento que tem a participação de muita gente e que tem um serviço relevante, que é levar exatamente diagnósticos, exames. Mas vamos falar da programação de forma específica, o que é que tem hoje preparado, qual a programação para essa semana, para o mês? Enfim, nós estamos com toda essa programação disponibilizada no site da Prefeitura de Maceió e no site da SEMAS, mas eles também podem pesquisar em outras secretarias, porque a determinação hoje da Prefeitura de Maceió é que houvesse um evento, porque é necessário, eu não trato nem de um evento, eu costumo dizer que a gente está fazendo orientações a grupos isolados de mulheres e de forma responsável e protetiva, porque o que vem ocorrendo e que às vezes assim a gente ficou muito receoso em fazer essa ação e não poderia também deixar de fazê-la porque o número foi assustador, que esse período, eu repito aqui, já deveria ter feito 50 mil exames, já que hoje a Prefeitura de Maceió, ela anualmente, ela disponibiliza 60 mil exames e esses exames normalmente são feitos efetivamente quase 60 mil e a gente está já no meio de outubro e nós tivemos 3 mil exames feitos, então assim, é realmente uma coisa que vale estar, que que preocupe, porque a gente se preocupa muito que essas pessoas cheguem a um nível mais elevado dessa doença, porque a gente sabe que uma detectação do exame precocemente faz um tratamento ser mais eficaz e isso dificulta realmente o processo do tratamento, quando você descobre a doença já no período mais elevado, mas a programação e todo o site está na Prefeitura, porque é uma programação bem extensa para a gente citar aqui caso a caso e como eu disse anteriormente, a Prefeitura teve cuidado desse ano a gente fazer por secretarias, né, e um evento maior da própria Prefeitura, mas esse evento maior vai ser voltado só à saúde, né, e especificamente ao câncer de mama. Então, a gente tem o dia D, que é o dia 23, esse dia vai ser promovido pela própria Prefeitura de Maceió, eu sou do quadro SEMAS, né, enquanto coordenação da mulher nós estamos na Secretaria da Assistência Social, é um recorte além, porque a gente trabalha também com a educação e outros eixos, né, da mulher, mas esse mês especificamente, que é o mês de saúde, nós estamos trabalhando muito junto com os técnicos da saúde e estamos trabalhando também com outras secretarias, porque entendemos a importância. É muito importante de fato, Daniela, quando se fala exatamente dessas ações desenvolvidas. Eu quero agradecer, de fato, sua participação, muito obrigado, parabéns ao pessoal aí que está organizando a campanha Maceió Rosa pela Prefeitura Municipal de Maceió. Conversamos com a Daniela Lira, ela que é a coordenadora dos direitos da mulher da SEMAS. Nós vamos agora trazer Fernando Palmeira, direto das ruas da capital aguana, pois é, está no local daquele acidente que nós mostramos na abertura do programa na Avenida Leste-Oeste, em Mangabeiras. Fernando, é com você. Repórter Cinematográfico, os dois. Ok, ok, nós estamos nesse momento Leste-Oeste, onde aconteceu, lamentavelmente, às 6 horas, 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje, mais um ato de violência no trânsito, dois caminhões disputando aqui, nessa ultrapassagem. Um casal, quer dizer, a mãe e o filho, a mãe de carona, a vítima, a dona Quitéria Miguel, 58 anos, e o Eliel Roselino dos Santos, que estava pilotando a moto. Eles, provavelmente, foram atingidos por um desses carros. Era um ônibus e um caminhão. E aqui, a família lamentando mais essa vítima da violência do trânsito em nossa capital. Estou aqui ao lado da soldado... Stephanie. Stephanie. Ela traz a confirmação desses dados, os primeiros levantamentos feitos pela Polícia Militar de Alagoas, a Força-Tarefa presente, também a presença da Guarda Municipal e da Delegacia Especializada de Acidentes de Automóveis, Acidentes de Carros, que já também está no local. Quais as informações levantadas até o presente momento pela Polícia Militar de Alagoas? Saudades, Stephanie. Quando a gente chegou aqui, já tinha acontecido o acidente. A gente só tem de informação o que populares nos informaram. Segundo eles, um carro e um caminhão trancaram a moto. Eles caíram e ela veio a falecer. O filho foi conduzido ao HGE, segundo a gente sabe, está bem. E é só o que a gente sabe. A gente tentou colher informações, mas as pessoas aqui não sabem... As histórias meio que se contradizem. Vieram algumas histórias, mas a que a gente escutou mais foi essa. Um ônibus e um caminhão. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí da Polícia Militar também presente. Obrigada. Pois é, lamentavelmente as estatísticas aumentam, infelizmente. Quanto mais campanha de educação no trânsito, mais lamentavelmente ainda estamos registrando, com muita tristeza, mais uma vida valiosa que se vai. Uma senhora de 58 anos de idade estava como carona do filho, o Eliel. E aí, nessa ultrapassagem, pelo que tudo indica, e os populares que ficaram informando, nas primeiras informações que passaram para a Polícia Militar de Alagoas, que foi a primeira a chegar aqui no local, onde estamos nesse momento, a única emissora de televisão presente, a TV Mar. Registrando esse drama, mais uma vez, lamentavelmente, está ali o esposo da vítima. Ele estava, há poucos instantes, pegando no pé da esposa, lamentando, se lamureando, chorando copiosamente. E esse drama vivido aí, mais uma vez. Trânsito é vida, mas se não tivermos as devidas precauções, se não tivermos todos os cuidados, e está respeitando a sinalização, as leis do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, inclusive, já passou recentemente por mais uma reforma para penalizar mais os irresponsáveis no trânsito, principalmente aqueles que ingerem bíblia alcoólica e vão conduzir veículo automotor. E, infelizmente, as tragédias acontecem. São poucas as explicações. O que temos aqui é lá o corpo, está lá o corpo estendido no chão, aqui o sangue correndo na pista da leste a oeste, aqui, já perto de Cruz das Almas, quando aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, o pessoal que estava se dirigindo para o trabalho, vivendo sua vida, mas, infelizmente, os veículos menores, bicicleta, motocicleta, infelizmente, não são devidamente respeitadas pelos carros de maior porte, e o resultado é esse. Ao que tudo indica, foi uma ultrapassagem precipitada no local que não é permitido ultrapassagem. Tem uma faixa dupla, contínua, amarela, com sinalizações para exatamente ninguém tentar ultrapassar. Afinal de contas, é uma ladeira, é um tanto quanto íngreme, e a visibilidade lá na frente, onde temos a passagem de nível União e Força, que é aquele chamado viaduto Jacintinho, a visibilidade aqui praticamente inexiste. E aqui nós estamos registrando, lamentavelmente, mais esse acidente. os condutores dos veículos, eles evadiram do local. Nenhum dos dois, nem do caminhão, nem do ônibus. O condutor... Da moto. O condutor o quê? Da moto. Da moto, o que é que tem com o nome dele? Eliel. É o Eliel, já registrado. Você é da Polícia Civil, não é isso? Não, sou amigo da família. Amigo da família. Eliel ia levando a mãe para o trabalho, ia para o trabalho, como é que... Ela ia para ser, provavelmente, para algum procedimento de médico, né? Ele estava de férias e foi levar a mãe para algum procedimento médico. Aí aconteceu esse acidente. Como é o seu nome? Vlamir. É? Vlamir. Vlamir. O Eliel, inclusive, foi socorrido, está no HGE. Tem informação da situação, da saúde dele? No momento, ele está sendo operado, que ele fraturou o fêmur. Está com o fêmur fraturado, um dos fêmur, né? Isso. Mas, graças a Deus, está estabilizado? Está estabilizado e fora do perigo. O problema só foi a mãe dele, que infelizmente veio a óbito. Ninguém sabe se bateu com a cabeça no chão, se foi atropelada, se bateu no meio fio, enfim. Atropelada ela não foi, não, mas provavelmente foi traumatismo craniano devido à queda no asfalque. Pois é, transporte muito utilizado por uma questão de economia, porque, afinal de contas, o preço da passagem do transporte coletivo é uma das mais caras do país e, lamentavelmente, o trabalhador vai a pé, vai de bicicleta, vai de motocicleta para economizar no orçamento doméstico, cada vez mais apertado, principalmente nos tempos como hoje. E a opção é a moto, mas a moto, infelizmente, é um dos transportes mais inseguros e, em circunstâncias como essas, infelizmente, temos esse triste e lamentável resultado, mais um número para aumentar as estatísticas da violência no trânsito em nossa capital. Aqui da Leste-Oeste, a você que nos assiste também pelo aplicativo TV Mar e Gazeta Web, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar News. Vida Lera Ujo, a gente segue com você. Pois é, e fazendo o link com essa história que é muito triste, uma outra história lamentável. Um homem foi preso em flagrante pelo batalhão da Polícia Ambiental após tentar matar o próprio cachorro, apauladas no bairro Bebedouro. Por isso, não mostraremos o material por completo. O animal sobreviveu, mas está em estado grave e perdeu um dos olhos. Já existe uma lei, uma lei federal, que coloca atrás das grades por até cinco anos quem cometer crimes contra animais. Então, tenho certeza que o proprietário desse cachorro vai responder na Justiça. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós vamos conversar aqui no estúdio, já está aqui comigo, aqui do lado, a doutora Jamile Coelho. Ela vai falar sobre a Carta Magna, daqui a pouco, aqui no quadro Direito e Cidadania. Está certo? Nesta edição do TV Mar News, é rapidinho mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.